Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Notícias de última hora sobre Siljal, o maior rival de Slash Hand. Estamos aqui com as últimas notícias sobre Slash Turkolu e Alil Ibrahim Seyan. As séries que Zilce Kerbetti e Alissa Pkini, que são transmitidas às sextas-feiras, ainda estão entre as produções mais ambiciosas da temporada. No entanto, os sinos de perigo começaram a soar para essas séries. Houve tantas reclamações sobre a série que uma sanção pode ocorrer a qualquer momento. Aqui está a cena que levou à penalidade. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. A série que Zilce Kerbetti retorna às telas com um episódio impressionante. Há também cenas muito engraçadas nessa série cheia de drama. A festa do hijab de Nila é uma delas. Quando a série que Zilce Kerbetti se tornou tão popular, cenários muito marcantes começaram a ser escritos na série Alyssa Piquini. Especialmente a proximidade do personagem de Orhan com Dicley foi muito criticada. Como você sabe, Dicley é filha da empregada e tem apenas 16 anos de idade. Ficamos sabendo que o Conselho de Inspeção iniciou uma investigação sobre a série devido a cenas de Orhan e Dicley, que interpretou uma garota de 16 anos na série. Então, o que você acha? Você acha que a investigação é a decisão certa? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.